Música Meu pai foi militante do Partido Comunista a partir dos 14 anos de idade em Ribeirão Preto. Depois veio para São Paulo, militou um tempo. Depois, quando se casou com a minha mãe, foram para o Rio de Janeiro em 1944, militaram clandestinamente nessa época. Moraram no Rio por 4 ou 5 anos, depois voltaram para São Paulo. Meu pai foi trabalhar na Cozipa também, só que na época em 1962. E ele foi contemplado com o golpe militar, na época ele ainda era militante, era um militante atuante. Ele fazia parte do sindicato dos metalúrgicos, era delegado sindical. E no dia do golpe, que ele estava indo trabalhar, avisaram para ele, no trem mesmo avisaram para ele, olha, os militares já estão lá na Cozipa e vão te pegar. E ele conseguiu sair, fugir, sem entrar na Cozipa. E dali para diante ele virou clandestino, teve que se esconder e tal. Fiquei mais de um ano sem vê-lo. Nessa época eu tinha 9 anos, fiquei um ano sem ver meu pai e também fui acolhida por pessoas. Eu e minha mãe fomos acolhidas porque eles perseguiam a família também, não só o militante em si. E minha mãe também era militante, né? E ele foi enquadrado no AI-5, teve julgamento. Ele não foi preso porque tinha uns amigos que levaram ele para um lugar e ele ficou escondido há um tempo. Mas toda vez que tinha julgamento, ele tinha que comparecer. E era uma penúria para a gente, uma situação terrível. Porque a gente não sabia se dali ele sairia preso, o que iria acontecer e tal. E ele foi, o último julgamento, quando ele foi absolvido, foi em 71. Aí ele foi julgado inocente e tal, né? Mas há um tempo atrás a gente teve acesso aos documentos do DOPS, do OIPOD. E lá consta que ele era uma figura, assim, de alta periculosidade por ter lutado pelos trabalhadores, né? O nome dele era Vitor Galati. Então, foi dirigente de condição sindical, foi presidente do diretório do Partido Comunista no Rio de Janeiro, depois em Campinas, depois em Santos. Ele militou em vários lugares, assim. A maioria do tempo que ele militou foi na clandestinidade. Quer dizer, só depois da abertura que houve no Brasil é que o Partido voltou. E ele sempre dizia uma coisa interessante. Que o dia que o Partido Comunista voltasse a ser um partido que acabasse a clandestinidade, que o Partido ia acabar. E, realmente, os partidos de esquerda que tiveram essa militância forte, hoje, eles estão enfraquecidos, né? Porque parece que o complicado, o mais difícil é que é o mais legal. Temos a juventude comunista, mas é um grupo restrito ainda. E eu vim mais, mesmo, para prestar essa homenagem. Porque a minha mãe ainda é viva, meu pai já é falecido, né? Mas a minha mãe já não tem mais condições de fazer depoimento e tal. Pela idade, pela emoção que ela passa, é muito difícil. Então, eu vim mais com prestar essa homenagem para os meus pais também. E para os companheiros que se foram, né? Que tem uma vida pela causa comunista. É isso. Obrigada. 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 Obrigada.